Bom dia, meninas! Chegou aqui a caixa do site Revenda de Cosméticos. Eu deixei já pronta pra tá fazendo a abertura. Então, vamos lá. Veio aqui esse cuvex rosa, veio essa outra opção e mais essa. Foram 3 unidades. Veio também aqui essas canetas Universal de Sobrancelha da Playboy. Vieram 3 unidades. Nunca testei, mas vamos ver se vende. Veio também esse pó translúcido Banana Powder da Fenza. Bastante produto, pensei que era menor. Veio esse e mais essa unidade aqui. Veio também esse pincel Língua de Gato para Base da Macrylan. Tô errando muito hoje, desculpa aí. Veio também Sincerum, potencializador do Magic Fix Ruby Rose. Faz muito sucesso ele. Veio duas unidades. E também essa paleta aqui da Louis Ansi. Três unidades. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, um minuto. Só um instante. Certo. Pratt e Louis Ansi. Três unidades. Muito bonita. Então é isso, gente. Dá o like. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.